Já entregou na esquerda, João Paulo, vem o cruzamento, bola para a área, de cabeça, vai entrando, gol do Flamengo, Eduardo da Silva, de cabeça, aos 25 minutos do segundo tempo, se chicotou, meteu a cabeça na bola, Vitor fez o que pode, deu um tapa na bola, ela bateu na trave e no Vitor de novo entrou, chorado, 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 gol do Flamengo, gol da virada do Flamengo no Maracanã, 2 para o Flamengo, 1 para o Atlético, Vanderlei Luxemburgo, tirou do banco Eduardo da Silva e mudou o jogo, Flamengo 2 a 1 de virada no Maracanã.